Então vamos lá para a boa notícia porque o SUS já tem remédio adesivo de graça contra o Alzheimer. É uma ótima notícia para pacientes brasileiros com Alzheimer que estavam pagando pelo adesivo de rivastigmina. O SUS começou a oferecer gratuitamente esse medicamento. O remédio que libera o princípio ativo na pele ao longo do dia, ele diminui efeitos colaterais como náuseas, vômitos e perda de apetite. Porque leva o medicamento direto à corrente sanguínea sem passar pelo sistema digestivo. A incorporação da rivastigmina, adesivo transdérmico ao SUS, saiu no Diário Oficial da União no final de setembro. Ele é um remédio usado no tratamento das doenças de Alzheimer e Parkinson e, de acordo com sua bula, aumenta a quantidade de acetocolina no cérebro. Uma substância importante para o funcionamento da memória, aprendizagem e orientação do indivíduo. E olha que interessante, a rivastigmina, que é o princípio, já estava disponível no sistema público, mas apenas nas formas de cápsula e solução oral. O SUS também oferece outros medicamentos para o tratamento de Alzheimer, a donepezila e a galantamina. A doença que atinge, em média, 7% dos idosos pode causar perda de funções cognitivas, mas diagnosticada no início, é possível retardar seu avanço. Ou ainda, controlar os sintomas, melhorando a qualidade de vida do paciente. Olha que notícia ótima! Boa notícia do programa Piracicaba, agora! Boa notícia do programa Piracicaba e Coría da Serra Funções